Música Hoje me sinto aliviada, às vezes vem o medo, mas minha fé é maior. Deus cuidou da minha pequena e sei que continuará cuidando. Minha Helena é um milagre nas nossas vidas. No Amar de hoje vamos conversar com a Bianca, que é mãe de duas lindas princesas. A Isadora, de oito anos, e a Helena, de três. Ela vai contar tudo o que passou com a sua filha caçula e como não deixou sua fé de lado por nenhum segundo. Bianca, tudo bem? Tudo. Fiquei muito feliz que você topou participar aqui do programa. Gostei muito da tua história e da força que ela traz e que você carrega. Você é mãe da Isadora, de oito anos, e da Helena, que está com três. Sim. Como é que foi a tua primeira gravidez? A minha primeira gestação foi tudo perfeito, tudo tranquilo. Nós já queríamos muito ser pais, né? Então decidi engravidar, engravidei sem nenhum problema, na primeira tentativa já. E foi tudo perfeito, sem nenhum problema, sem nada de novidade. Em 2017, vocês decidiram que era hora de dar uma irmãzinha para a Isadora. Só que nesse processo você teve duas perdas gestacionais e você seguiu firme e forte, sem desistir. E aí em 2018, você descobriu uma nova gravidez. Como é que foi quando você descobriu que você ia ser mãe após tantas tentativas e algumas perdas? Ah, nós ficamos muito felizes, né? Fiquei bastante feliz, mas com muito medo. Foi uma gravidez assim, do começo ao fim, de muito medo. Tudo que eu sentia diferente era um susto, era motivo de ir para o hospital, porque como eu tinha tido duas perdas, para mim tudo eu já estou perdendo. Estou perdendo, eu tinha muito medo mesmo. No ultrassom de rotina, vocês foram surpreendidos por uma notícia? O que aconteceu, Bianca? Sim, então, nesse ultrassom, na verdade, lá no início, na morfológica do primeiro trimestre, a doutora tinha visto a TN, a transducência no cal, um pouco alterada. Nisso a gente ficou um pouquinho com a pulga atrás da orelha. A doutora até nos assustou, mas nós repetimos o exame e o exame veio normal depois. Então ela falou assim, ah, descarta, foi erro de medida, está tudo bem. E na última semana, quando eu estava com 37 semanas, nesse ultrassom, a doutora falou para mim assim, ó mãe, está com muito líquido, não é bom esperar um parto normal, porque é arriscado, então a gente vai encaminhar você para a médica agora e a médica decidiu o que vai fazer. E saímos do ultrassom, era no mesmo local, já fomos passar na médica e a médica realmente falou, nós vamos fazer uma cesárea de emergência. Isso era uma quinta-feira, então a cesárea ficou marcada para o domingo. E eu já fiquei assim, com muito medo, né, do que poderia vir. Porque a gente vai no Google pesquisar, né, a gente tem essa mania de fazer essas pesquisas e nem sempre a gente pesquisa corretamente. A gente vê muita informação que não é relevante e aí eu vi muita coisa ruim e fiquei muito assustada. Mas no fim deu tudo certo. E aí você marcou a tua cesárea? Sim, estava marcada já para o domingo. E aí ela chegou em abril de 2018. Como é que foi o parto da Helena? Helena, e vocês precisaram ter algum cuidado por ela ser prematura de 37 semanas? Então, Mariana, uma coisa que nos surpreendeu muito foi que apesar de ela nascer com 37 semanas, ela nasceu maior que a minha primeira filha que nasceu com 40 semanas. Nossa! Nasceu bem gordinha, bem saudável, graças a Deus, tudo certinho. Nós fomos para casa num dia normal, tudo certo. Não ficou nem um dia mais no hospital, não precisou de oxigênio, não precisou de UTI, não precisou de nada. Nasceu super saudável, super bem mesmo. Apesar de ter sido um parto muito assim, eu estava com muito medo na hora do parto, coisa que eu não tinha sentido na minha primeira filha. O parto da minha primeira filha foi um momento de êxtase, muita felicidade. E nesse parto da minha segunda filha foi um momento que eu fiquei muito apreensiva. Sim, claro. Fiquei com muito medo por conta de tudo que tinha acontecido. Mas no fim deu tudo certo, ela nasceu bem, nasceu super coradinha, super gordinha, já veio mamando, super saudável. Então nem teve internação? Não teve nada. Vocês já foram para casa? Sim. Quando a Helena tinha 11 meses, você percebeu que tinha alguma coisa diferente com ela. O que você percebeu, Bianca? Então, Mariana, foi bem no auge da pandemia, né? Ela começou a apresentar uns movimentos mastigatórios. E eu falava com a pediata pelo WhatsApp, que ela não estava atendendo consulta. Só via WhatsApp mesmo. Como que era esse... Isso que você notou, era uma coisa com a boca? O que que era? Era com a boca. Era como se fosse assim, eu notava após as mamadas, às vezes, não tinha comido nada e acontecia também. Ela, por exemplo, ela mastigava, como se fosse mastigando um chiclete. Você ia ficar lá? E ficava com um rostinho meio enjoado, como se fosse uma náusea. E eu falava, falei para a doutora, ela falou assim, ó, mãe, isso é refluxo? E a gente começou a tratar com refluxo. Passou o medicamento e comecei a tratar com refluxo. Só que aquilo não foi melhor, não melhorou nada. Pelo contrário, aquilo dava de três em três dias, começou a ficar todos os dias. Depois começou a ficar duas, três dias ao dia. Depois começou a ficar toda madrugada, em seguida vinha vômito. Aí, um belo dia, ela teve esse movimento. Foi bem no dia que eu pedi para minha filha filmar ainda, porque eu queria mostrar para a médica. Vim aqui, Isa, filma para a mamãe. Para eu mandar para o WhatsApp da doutora, para ela ver como é que é esse movimento certinho. E nisso, depois desse movimento que ela fez, ela ficou cianótica. Ela ficou roxa. Ela olhou para cima assim, perdeu os sentidos. Meu Deus. Eu chamava, ela não me escutava, ela começou a querer fechar o olho. Eu fiquei muito nervosa, eu só sabia chacoalhar, não tinha outra reação. A minha sorte foi que meu cunhado estava lá na hora. E aí, ele conseguiu, ele me viu que eu estava nervosa, que pegou a minha filha e deitou. Na hora que ele deitou com ela, começou a ficar rosinha de novo, né? Acho que circulou novamente, né? Deitou, ela voltou. Só que ela voltou bem cansadinha, ela tinha acabado de acordar e ela ficou sonolenta. Aí eu falei assim, não, agora é hora de ir no médico. Aí ligou um alerta, né? Agora eu vou para o hospital. Isso ela tinha um ano e um mês. Isso ela tinha um ano e um mês já. E aí vocês foram para o hospital, fizeram exames. Chegamos no hospital, é pandemia, a médica é bem distante da gente assim, mas foi perguntando e eu mostrei o vídeo para ela. Aí na hora que eu mostrei esse vídeo para essa médica, ela falou assim, realmente, ela teve uma convulsão. Aí eu me apavorei, né? Mas ela falou assim, não, mas a gente vai investigar o porquê dessa convulsão. E aí ela fez tomografia, fez exames de sangue, de urina. E aí a médica até veio falar comigo, eu achei estranho, porque ela veio falar comigo assim, ó mãe, os exames estão todos bons, só tomografia que não foi laudada ainda, a gente está aguardando, mas parece que está tudo bem também. Aí eu fiquei tranquila, né? Eu falei, ai, graças a Deus, vou ter que descobrir o que é, mas não é nada grave, pelo menos, né? Fiquei lá tranquila. E nisso demorava, eu vi a médica passando para lá, passando para cá, e ninguém me ia falar comigo. Eu estava sozinha lá dentro, porque não podia entrar dois por conta da pandemia, né? Meu marido estava laudado de fora do hospital. Aí de repente a médica veio falar comigo, falou assim, ó mãe, vocês não vão ter alta, vocês não vão para casa, nós vamos solicitar uma ambulância, ela vai ser transferida para o hospital, que tem a UTI, que tem a neurocirurgião. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, mãe, eu não posso te falar mais nada, porque você está sozinha. Eu não posso te dar essa notícia agora. Foi pior, né? Porque eu fiquei, gente, o que está acontecendo? E aí quando vocês foram transferidos para outro hospital, vocês fizeram novos exames e uma ressonância? De cabeça? Sim. E aí? E nessa ressonância, a médica veio falar conosco, né, que tinha muitos pontos de tumores na cabeça dela, é claro que eu não vou mencionar o nome do hospital aqui, mas foi um hospital que deixou a gente muito assustado, porque acho que muitas falas equivocadas, né, na verdade. Mesmo baseado nos exames que ela fez? Sim, então, eu acho que, acredito que era um hospital que não era especialista nisso. Então, eles estavam muito assustados com o caso. Eles estavam tão assustados quanto nós, né? Diferente de um hospital que é especialista, que está acostumado a ver isso todo dia. Acredito que seja isso, né? Então, a médica veio falar conosco, disse que tinha muitos tumores pela cabeça dela, que ela já passou mal na hora da ressonância, que não estava sendo monitorada. Então, eu que vi que ela tinha parado de respirar na hora e chamei. Meu Deus. Ela estava roxinha já, então, assim, é por Deus, minha filha não tem uma sequela muito grave. E, enfim, foi bem traumático os primeiros passos, né? Ela passou por uma cirurgia chamada craniotomia, nesse hospital, que vocês tiveram laudos e diagnósticos equivocados. Por que você optou por fazer a cirurgia dela lá? Na verdade, eu estava desesperada. Eu não tinha conhecimento nenhum na área. Eu nunca tinha entrado nesse mundo. Pra mim, era tudo muito novo. Eu não sabia que existia o GRAC, eu não sabia que existia outros hospitais especialistas nesse assunto. Então, foi muito pelo que eles me mandavam. Então, nesse hospital, ela passou por uma craniotomia. E aí, porque ela estava com esses tumores. Então, essa expectativa da cirurgia era pra quê? Eles queriam remover o tumor, né? Que, na verdade, não eram tumores, como a médica tinha me falado. Tinha um tumor bem expansivo. Ele era muito grande. Pra cabecinha de uma criança, ele era o tamanho de uma laranja. Ele era bem grande. Eles fizeram essa craniotomia com a intenção de remover totalmente esse tumor. Mas eles não conseguiram. Eles removeram cerca de 40% apenas. Mas a cirurgia era necessária, afinal? Sim. Pela localização, era necessária. Depois de 20 dias que ela foi operada, saiu o resultado da biópsia. Sim, da biópsia. E ali vocês descobriram que era um tumor agressivo, maligno, de grau 3? Sim. O diagnóstico apontou um glioma de alto grau, bem agressivo, que não tinha muito tratamento. Era uma coisa assim que, quando eu recebia, eu falei, meu pai do céu, o que a gente ia fazer agora? Né? A gente só sabia chorar. A gente não tinha outra reação. Não tinha. Não sabia se fosse... Não tinha uma bomba, né? Não tinha o que fazer. Então, após receber esse diagnóstico, a gente falou assim, não, a gente vai lutar. A gente vai atrás de tudo que puder fazer e a gente vai acreditar no milagre, porque Deus pode todas as coisas. Nessa época, vocês estavam assistidos por algum neuro bom ou por alguma... Assim, você recebeu a biópsia e você já tinha com quem conversar? Nós passamos no neuro que ela fez a cirurgia e ele nos disse, olha, você vai precisar procurar um outro hospital, porque ela vai precisar fazer tratamento. Esse tipo de tumor, ela precisa fazer tratamento. Então, ele falou futuramente quimioterapia, futuramente radioterapia. Sim. Quando ele falou futuramente, ele disse, gente, não vai acabar nunca isso, né? É, porque vocês não tinham o menor conhecimento e experiência com uma doença tão grave, né? E aí ele falou pra gente, ó, procura, porque ela vai precisar. Vocês deram um passinho pequeno agora. A estrada é muito longa. Ele falou isso pra gente, eu fiquei pensando. Falei, gente, não vai acabar? Porque eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo ainda, né? Sim, claro. E como é que foi a recuperação da Helena dessa cirurgia? Foi difícil? Dessa primeira cirurgia, ela sofreu muito. Tadinha. Ela era bem longe da minha casa, né? Era em Guarulhos, eu moro bem distante. E a gente tava indo quase todos os dias pra lá, porque a cabeça inchou, a cabeça vazou líquido. Aconteceram muitas coisas, muitas coisas, assim, terríveis. E a gente não sabia o que fazer. A gente ia pro hospital. Aí chegava lá, ele uma vez drenou, drenou o líquido todinho, apertou a faixinha compressiva. E aí a gente foi caminhando. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente falou, nós vamos lutar e a gente vai atrás. Coloquei no Google, melhor lugar pra tratar tumor cerebral de criança. Graça. E apareceu o GRAC. E aí a gente vai ter que ir pro GRAC. E aí esse pós dela foi muito difícil e dolorido. Foi. Foi bem difícil. Mas graças a Deus superaram. E aí você chegou no GRAC. Sim. Assim, foi coisa de Deus também, eu digo. Porque uma prima do meu marido, ela é gerente de posto de saúde. Eu falei assim, ó, se o convênio não cobre, nós vamos ter que entrar pelo SUS. Eu nem sabia que GRAC atendia pelo SUS. Eu tava tentando uma seca amargo, também tava tentando outros hospitais. Claro. Assim, os melhores. A gente tava tentando pra poder tratar. Aí essa prima do meu marido falou assim, Bia, faz o seguinte. Vai lá no posto perto da sua casa, hoje ainda, que eu tava vindo de Guarulhos. E abre a ficha da Helena. Tá. Abre a ficha pra entrar numa fila de espera do GRAC. Sim, pra entrar numa fila de espera. Que eu imagino que deva ter. Pois é. Aí eu fui lá, nesse posto, abri a ficha. E ela disse pra mim, a enfermeira falou assim, ó, mãe, infelizmente demora um pouco. Mas a gente vai tentar agilizar o máximo. Pra que seja pelo menos em duas semanas. Uma pergunta aqui, que já vieram outras mães que foram pro GRAC. Eu não sei como funciona essa fila, porque tem muito mais gente precisando do que a GRAC suporta. Quando é um caso muito grave, como o da sua filha e outros, eles passam na frente. Como funciona? Então, na verdade, o que eu entendi foi o seguinte. Nesse posto de saúde, no outro dia já me ligaram marcando a consulta pra quinta-feira. Isso foi numa segunda, me ligaram na terça, marcaram a consulta pra quinta. No GRAC? Na quinta-feira eu já entrei no GRAC. Você refez todos os exames dela lá? Chegando no GRAC, nós passamos com a doutora, a chefe da equipe, a doutora Andréa, que é um amor. Ela disse pra gente assim, vamos refazer todos os exames, porque é a nossa conduta. E aí foram refeitos todos os exames dela, de imagem, eu peguei a lâmina da primeira biópsia, levei pro hospital também pra eles fazerem a biópsia novamente. E falaram da cirurgia? Falei da cirurgia, ela chegou lá com uma toquinha na cabeça ainda, ela não tinha recuperado totalmente. E pra mim tudo era normal, porque pra mim eu tava entrando nesse mundo, né, então pra mim era normal. Quando chegamos lá, a doutora falou assim, com todo jeitinho, né, ela falou assim, ó, vamos ficar aqui, ela vai entrar aqui, nós já aceitamos o caso dela. Nesse processo entre você chegar no GRAC, refazerem os exames, vocês acabaram detectando uma pressão intracaniana por uma hidrocefalia causada pelo tumor. Sim. Bom, graças a Deus não teve intercorrência, mas vocês tiveram que operá-la, correto? Isso depois de quanto tempo que ela entrou no GRAC? Ó, nós chegamos no GRAC no comecinho de junho, não, já meados de junho. Ela fez a cirurgia da válvula no dia 10 de julho de 2020. Ai, que bom. No dia 10, foi rápido. Porque foram as consultas, a gente refazendo os exames e numa consulta, que a gente tava indo duas vezes na semana lá, pra acompanhar mesmo, porque lá as crianças são super bem assistidas. Numa consulta, a doutora falou assim, ó, mãe, no exame, a gente constatou que ela tá com pressão, ela tá bem, mas a gente não acha legal. Então, como ela está bem, a gente não vai internar agora, vocês podem ir pra casa e volta amanhã cedinho, que ela vai fazer a cirurgia amanhã. Mas, Bianca, ela tinha se recuperado da primeira, que você falou que a recuperação foi... Ela ainda estava com a cabecinha inchando por conta do líquido. Ai, meu Deus do céu, tadinha. Depois da cirurgia, graças a Deus, não teve intercorrência. Não. E algumas semanas depois, vocês finalmente receberam uma notícia maravilhosa. Sim. Após a cirurgia da válvula, ela se recuperou super bem. Pra mim, eu já tava esperando todo aquele sofrimento de novo, de cirurgia da cabeça. Tadinha. Foi uma cirurgia, assim, perfeita. Ela chegou em casa, brincando, pulando. Eu falei, gente, nem parece que as crianças fizeram uma cirurgia. As coisas mudaram pra gente quando a gente entrou no GRAC. Sim. Essa é a verdade. Sim. A gente viu uma luz no fim do outono. E aí, depois de um tempo, nós numa consulta também, a doutora Andréa passou por nós e falou assim... Falei, doutora, não saiu o resultado da biópsia ainda? Porque eu tava preensível. Gente, eu tinha que fazer a quimioterapia logo, pra não deixar crescer mais. Na minha cabeça, né? Porque a gente não tem oção das coisas que podem acontecer, dos milagres, né? A gente acredita, mas a nossa fé é fraquinha, né? E, de fato, a doutora falou assim pra gente, ó... Mãe, nós estamos aguardando, porque o resultado não tá vindo pra gente como alto grau. Ela falou assim, como assim? Nossa, então... Ela falou assim, eu posso ter uma esperança? Eu falei pra doutora, né? Ela falou assim, mãe, mesmo que venha como estava antes, vamos ter esperança, vai ficar tudo bem. Ai, que óbvio. Então, a gente tem que ir lhes abraçando a gente. Uma conduta diferente, né? Sim, abraçando. Uma coisa que a gente não falou aqui... A Helena, é um bebê. Era um bebê. Era um ânimo. Como é que ela ficava? Como é que era pra um bebê de um ano que mal fala, né? Mal, às vezes... A gente não... Diferente a Isadora, né? Tua filha, que já tem oito. Mas como é que vocês comunicavam pra ela tudo o que estava acontecendo? O que ela ia passar? O que ela ia tomar uma anestesia? Que não é fácil esse processo. Como é que vocês, como pais, lidaram? E como é que ela, como um bebê, lidou? Ela ficava muito assustada. Mas, mesmo assim, eu tentava... Eu falava com ela, né? Acredito que, de alguma forma, ela compreendia. Ela mamava, na época, ainda, né? Não sei. E, então, isso acalmava demais ela. Foi a salvação. E eu tentava passar tranquilidade, mas eu não estava bem também, né? Eu também estava muito abalada com tudo aquilo. Por mais que, quando ela estava acordada, eu brincava, eu contava historinha, eu cantava musicinha com ela. Quando ela chorava, era outra coisa. Quando ela dormia, era outra coisa, né? Daí eu já desabava. Mas, enquanto ela estava acordada, eu tentava passar pra ela que estava tudo bem. Mas, eu acho que sim, a gente não tem como, né? Sim, claro. A Helena, depois desse tratamento no GRAC, ainda fez mais duas cirurgias. Uma esse ano e uma um pouco tempo atrás. Conta como é que foi. Então, a Helena, depois que a gente entrou no GRAC, ela realizou a cirurgia da válvula. Que depois foi um alívio muito grande. Já melhorou bastante. Ela ficou bem. Em agosto, a válvula foi em julho. Em agosto, ela precisou fazer uma nova crinotomia. Porque a doutora disse que era bom, né? Já que tinha vindo baixo grau. Realmente confirmou que era baixo grau. Não precisaria de quimioterapia. É um alívio muito grande pra nós. Porque a gente sabe que a quimioterapia ajudia muito da criança. Mas, ela precisou fazer uma nova cirurgia. É, eu seria tranquila, mas eu estava com aquele medinho ainda. Eu falei, gente, de novo uma cirurgia dessa. Vai sofrer tudo aquilo de novo. Ela fez essa crinotomia em agosto, dia 28 de agosto de 2020. E a cirurgia durou 12 horas. Ela ficou 12 horas no centro cirúrgico. Nossa. Mas ela saiu super bem. Saiu super bem. Saiu poucos minutos depois da cirurgia. Ela estava falando já. No outro dia, ela comeu normal. Ficou bem. A gente ficou no hospital, acho que 4, 5 dias. Já fomos pra casa. E ela ficou ótima. Nada daquele sofrimento anterior da cirurgia. E nisso, a gente ficou acompanhando de 2020 até agora, né? Continuamos acompanhando. E vamos continuar acompanhando por bastante tempo ainda. Mas agora, em fevereiro, como tinha ficado... A doutora, naquela época da cirurgia, de 12 horas, ela disse que tinha tirado tudo. Mas a ressonância pós-cirúrgica mostrou que tinha ficado um pedacinho. O tumor era muito grande. O tumor era muito grande. Então, infelizmente, ficou um pedacinho. Esse pedacinho ficou estagnado até agora. Estava estagnado, né? Mas agora, em fevereiro, não teve crescimento. Continuava tudo bem. Mas os doutores optaram por fazer novamente uma crinotomia pra tirar tudo. Pra não deixar margem pro tumor crescer. Pra desenvolver. Pra nenhuma outra coisa acontecer. Pra nada acontecer, né? Então, eles optaram por refazer novamente, né? Fazer novamente a crinotomia. E agora sim, tiraram tudo. Ela tá em químio? Como é que ela tá hoje? Não, ela não faz nada. Só acompanhamento mesmo. O único medicamento que ela tomou foi um anticonvulsivante. Que ela tomou após a... Ela tomou durante... De maio, que a gente descobriu, até outubro, mais ou menos. E outubro, o neuropediata desmamou. Outubro de 2020, né? Então, faz bastante tempo já que ela tá sem medicamento nenhum. E hoje, vida normal. Escola, não sente dor. Tudo perfeito. Não, tudo perfeito. Graças a Deus, ela tá desenvolvendo bem. Ela teve uma leve hemiparesia do lado direito. Mas que assim, é quase imperceptível. Cada dia melhora mais, né? Por conta da primeira cirurgia. Que acredito que ela teve uma... É uma isquemia, né? Naquele primeiro hospital lá. Então, mas graças a Deus, elas controlaram a tempo. É muito pouquinha coisa. É muito pequenininho. E isso aí causou essa leve hemiparesia nela. Mas quem olha e não sabe da história, não sabe de nada que aconteceu. E agora é aquele controle dos cinco anos, né? Fazer os exames. Até mais, né? Tá. O tumor cerebral, como ela é bebezinha ainda, tem que passar a adolescência, fazer acompanhamento por conta dos hormônios. Ela vai acompanhar bastante tempo. Mas, assim, a gente tem que continuar tendo fé, né? Tudo que aconteceu... Ela já é uma vencedora, né? Sim, tudo que aconteceu, a gente sabe que o cuidado vai continuar, né? Eu acredito muito em Deus e acredito muito que Deus não realiza milagres pela metade. O que ele começou a fazer, ele vai concluir, né? Ele podia levá-la. A gente não sabe a vontade de Deus, mas ele escolheu deixá-la. Então, se ele deixou ela comigo, eu creio que ele vai continuar cuidando dela. Bianca, depois de tudo que vocês passaram com a Helena, né? Que não foi pouco. Qual é o significado de amor pra você? Amor, pra mim, é fé. Fé. Fé porque muitas coisas acontecem e não estão ao nosso alcance resolvê-las, né? Então, fé em colocar as coisas nas mãos de Deus e pedir que ele faça a vontade dele, que foi o que eu fiz. Era o que a gente fazia, orava dia, noite, madrugada. E pedia, Senhor, por favor, cuida da minha filha. Eu não posso fazer nada. O que eu puder fazer, o que eu posso fazer, eu já estou fazendo, né? Que é ir atrás, terapias naturais, nós fizemos muita coisa. Mas isso tudo é muito pouco, né? É uma coisa que a gente não tem controle. Então, a gente tem que ter fé. Amor, pra mim, é fé. Fé que tudo tá bem e vai continuar bem. Bianca, obrigada pela tua participação com essa história cheia de força, né? Resiliência. Que bom que a tua Helena tá bem. Desejo que esse caminho seja só de sorte, luz, prosperidade pra vocês. Obrigada mesmo pela tua participação. Ginda, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Se você tem uma história pra compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só gravamos em São Paulo. Então, se você é daqui, pontua isso no e-mail e deixa teu telefone. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!